Eu chorei agora o meu amor, o meu amor me esprechei Hoje é, vou sair por aí, sem poder entender a razão E hoje é o do céu que eu serei Lembra o que eu desgarei, a valência do amor Eu te encontrei, o que eu desgarei, a valência do amor E em mim, soube na cor, o meu amor me esprechei Hoje é, vou sair por aí, sem poder entender a razão E hoje é, vou sair por aí, sem poder entender a razão E hoje é, vou sair por aí, sem poder entender a razão E hoje é, vou sair por aí, sem poder entender a razão E hoje é, vou sair por aí, sem poder entender a razão E hoje é, vou sair por aí, sem poder entender a razão E hoje é, vou sair por aí, sem poder entender a razão O meu braço é o vejão, como tem meu marido, e solitário o coração, tão cansado de sofrer, e a minha mãe vai se arrepender.